A origem dos papéis de parede mais famosos do Windows. Quem usa computador com Windows há alguns anos, com certeza se lembra dos papéis de parede mais famosos de cada versão do sistema operacional. Muita gente coloca fotos pessoais ou de coisas que gosta, mas tem também, quem prefira, as imagens que a própria Microsoft oferece de padrão, que viraram parte da cultura da tecnologia. Mas você sabe a origem de cada retrato e a localização original de cada uma delas? Essa curiosidade que você vai matar nesse vídeo. O padrão do Windows XP. Sabe aquele belo campo verdejante cortado por uma estradinha, acompanhado de um céu de poucas nuvens? O papel de parede padrão e icônico do Windows XP é uma foto de um lugar que existe de verdade. O responsável é um fotógrafo chamado Charles O'Rear, que fez o retrato em 1996 no acostamento de uma estrada, usando um filme chamado Vélvia, que satura cores e cria o efeito meio de montagem. Naquele dia ele estava no condado de Sonoma, na Califórnia, viajando para encontrar a namorada. O tema se chama Bliss e fazia parte de um banco de imagens fundado por Bill Gates. O lugar é parecido até hoje com o da foto, mas ganhou uma plantação de parreiras. Outono. Outra imagem clássica do Windows XP é o que parece ser um parque durante o outono, com o chão repleto de folhas de forte cor amarela. Vários curiosos passaram muito tempo procurando a origem do retrato, que foi tirado em 1999. O local é Kilbride, um vilarejo minúsculo e rural na região de Ontário, Canadá. Deserto. Quem não curte as cores fortes do papel de parede padrão do XP, podia trocar a imagem pela noite de um deserto. Mas será que esse lugar existe mesmo? A internet debate há anos sobre essa imagem e só temos dois consensos. O primeiro é que o lugar se parece muito com a região desértica de Sosvai, na Namíbia. O segundo é que rolou um Photoshop básico, já que a luz estaria de cabeça para baixo. Reza a lenda ainda que esse seria o papel de parede padrão do Windows XP, mas aí a Microsoft tirou porque recebeu muitos comentários de que os montes de areia pareciam com um traseiro. Ascent Outra imagem clássica do Windows XP se chama Ascent e mostra o topo de um morro com muita neve ao redor e, novamente, acompanhado da Lua. Tudo indica que ele seja o Monte Rainier. Ele é um vulcão ativo na região metropolitana do estado de Washington, nos Estados Unidos, e tem 4.392 metros de altura. Apesar de não apresentar erupções ou atividade sísmica há algum tempo, ele é tido como perigoso para os habitantes próximos. Em compensação, ao seu redor fica um belo parque nacional e a chamada Cordilheira das Cascatas. Stonehenge Bom, essa é moleza, né? O monumento Stonehenge é um clássico ponto turístico que fica no condado de Wilshire, na Inglaterra. O conjunto de pedras alinhadas teria sido construído entre 3.000 e 2.000 antes de Cristo e, segundo arqueólogos, foi uma espécie de cemitério. As lendas da região falam sobre rituais druidas, um local de observação das estrelas e unificação cultural das populações no Neolítico. Seja lá para que ele sirva, o fato é que o local é mesmo lindo. O rei do Windows Vista, Hamad Darvish. Você pode não conhecer esse nome, mas sem dúvidas conhece o trabalho dele. O fotógrafo autodidata que nasceu no Kuwait e também é técnico em radiologia, foi o responsável pela maior parte das imagens padronizadas de papéis de parede do Windows Vista. A contratação da Microsoft veio pelo Flickr e, para entregar as imagens, ele passou 10 dias viajando pela costa do Oregon, nos Estados Unidos, em locais como Brookings e Bandon. Apesar de ser no meio do inverno, ele encontrou praias, montanhas, florestas com neve e as mais variadas combinações de cores. Ao todo, 5 das mais de 6 mil fotos que ele tirou foram escolhidas e imortalizadas no sistema operacional. O logo do Windows 10. Aquela imagem do logo do Windows 10 com efeitos de luz e fumaça parece uma ilustração totalmente digital e fácil de reproduzir. Mas, na verdade, ele é um trabalho manual feito com um jogo complexo de lasers, projetores e técnicas avançadas de mapeamento. A Microsoft foi até um estúdio em São Francisco, nos Estados Unidos, pra criar esse resultado único. A imagem final é simples e elegante ao mesmo tempo, ótima pra usar com um esquema de cores mais escuro no sistema operacional. Qual era o seu wallpaper favorito das versões antigas do Windows? Teve algum que ficou fora da lista? A gente ainda pode fazer outro vídeo com os papéis de parede do Mac e de outros produtos da Apple. Se você quer ver, é só deixar o seu comentário. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, se inscreva no canal do Tecmundo pra mais vídeos como esse, toca no sininho pra receber as nossas notificações e até a próxima!